salve rapa, aqui é o Ferreste, firmeza, espero que vocês estejam bem, estou passando aqui para gravar um vídeo com a pergunta que hoje eu me fiz e já fiz durante várias vezes na minha vida, médico é Deus? Então eu queria que vocês me respondessem aí depois se você ver esse vídeo, certo? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo se você gostou, se você curtiu, porque a pergunta é essa mesmo rapa, você marca um exame, você passa no médico normal, ele te recomenda vários exames, você fica seis meses para fazer esses exames, certo? Vai de uma clínica para outra e é tudo longe, tudo não fica nada próximo aqui de onde eu estou em Tapicerica ou próximo de nenhuma periferia, o barato é tudo longe, eu não sei porque esses boys moram tudo no mesmo lugar, né? Os boys não, os médicos, né? Vamos assim dizer. Bom, no final você leva os exames para o médico, consegue agendar o médico finalmente, certo? Acorda quatro horas da manhã, porque o médico é sempre sete horas da manhã, não sei porque também essa porra desse jeito, né? Que o médico te marca sete horas e te atende às dez, mas você tem que chegar lá às sete. Aí você chega lá de madrugada, você sai daqui pegando todo aquele trânsito, você vai encontrando todo mundo que trabalhou com você na padaria, em tudo que é lugar, nas metalúrgicas da vida, tá ligado? Para quando chegar lá, pelo menos tem essa parte boa, né? De encontrar a rapa. Aí quando você chegar lá, você dá os exames na mão do médico e o médico faz o quê? Vinte segundos. Pega um cronômetro. Na moral, quando você entrar na sala de um médico, pega um cronômetro que você vai entrar, você não vai acreditar, mano. Você passa três minutos na frente da entidade divina que ia ser um médico no Brasil, tá ligado? Porque não é possível não, mano. O cara, você senta, você vai falar, pode fechar a porta? O cara, tanto faz. Aí você, nossa, mano. Sabe aquele teste de motorista que você faz para tirar carteira de motorista? É a mesma coisa, mano. Se você pagou acerto, né? O cara passa você no teste. Se você não pagou acerto, o cara já, ó, já não pôs o cinto, já desce do carro. É a mesma coisa que você atende do médico, mano. É a mesma coisa. Você senta, não é um médico particular da sua família, não é um cara que tem um sobrenome igual o seu, da sua família, o cara que não é um sobrenome nobre, tal, né? Você não pôde pagar, você paga um convênio, pelo menos? É a mesma coisa, não adianta. Eu pago convênio, é o mesmo atendimento. Sento na frente do médico, o médico... Já sei seu problema. O que é, doutor? Mas eu nem falei. Você é obeso. Ah, não. Tá de brincadeira comigo, doutor. Eu sou obeso? Não, doutor. Ô, na moral, você tá me chamando de obeso, doutor. É o que dá vontade de falar, rapaz. Mas você não fala, porque você já fica restrito ali, né? A verdade é, você já fica ali. Você só quer resolver seu problema, mano. Você quer que o médico pegue o exame e fale, ó, tá bem, mais 20, daqui 20 anos nós se tromba, mano. Mas não é assim, tá ligado? O médico fala, ó, você tem um problema de obesidade. Tem problema do coração? Não. Tô fazendo exame pra saber, doutor. Eu tive umas dores no coração, então esses exames... Ah, o exame é pra isso? É, o exame é pra isso. Inclusive, tem um monte de gráfico aí tudo no exame, né? Você não vai olhar... Dá vontade de você falar isso. Você não vai olhar os gráficos, tudo? Porque o cara passou o exame em 20 segundos, mano. Todas aquelas folhas, um tatatal assim de folha, todo aquele trampo que fizeram no laboratório, aqueles exames que você fez pro cara não olhar nem o gráfico direito, mano. Então, deve ser uns médicos muito bons mesmo, porque o cara nem olhar o gráfico direito. E aí, no final, você fala pro médico, mas o que que eu tenho, doutor? Aí o cara fala assim, ó, você deve ter pressão alta, você deve ter gordura no fígado, você deve ter diabetes. Você fala, não, eu não tenho. Não, pré-diabetes você tem, pelo menos. Eu falei, não, não tenho, doutor. Eu não tenho gordura no fígado, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, já fiz o exame disso aí e tal. Ô, cara, mas você tem um corpo inchado? Você tem um corpo inflamado? Aí eu falava, tá? Então, o meu problema é o meu corpo inflamado. O meu problema é esse, então. Isso é uma porra de uma doença? O corpo inflamado em si é a doença? É isso que tá me fazendo mal, doutor? Aí, não, peraí. Coração grande. Aí eu falei, peraí, eu tenho um coração grande? Olha o cara, ó, fez o risco aí, toma. Tem que fazer mais um exame. Ele falou, peraí, doutor, esse silêncio que a porra de Deus, esses médicos, Deus, faz, é o que mata a gente do coração, rápido. Você vai lá, tá o batimento cardíaco normal. Daqui a pouco você tá quase tendo um infarto na sala do médico. Porque o cara simplesmente fala, coração grande. Tá, eu tenho um coração grande, doutor? Coração grande é um problema, é uma doença? A gente não sabe, rapa. A gente estudou oito anos pra estar ali atendendo, não sabe. E o cara deixa nos parênteses, o nome da doença, ele deixa nos parênteses, ele não fala. Ele completa com suspiro. Quantos de vocês já foram médico, médico, você fala, Tô, mas será que é o quê? É uma bactéria? Esse, quer dizer o quê? Caralho, você estudou oito anos, seu arrombado. Oito anos. E você... Me explica? Pelo amor de Deus, só me explica. Eu tô pagando a consulta. Não tô pagando a consulta? É de graça, é pelo SUS? Não, você recebe. Mas é particular ainda. É convênio ainda que seja. Então me responda. Aí você sai de lá sabendo que você é gordo. Sabendo que você é gordo. É. O resultado, não. Você é um problema não de gordo. Se você ainda tá muito magro, é anêmico. Então você que tá aí no canal aí, que tá assistindo, põe aí nos comentários depois se você é magro ou gordo. Porque aí eu já sei, eu sou doença. Né? Porque os médicos mãe de nada, velho. O cara olha pra você. Quantas vezes, mano? Você vai no médico, o médico olha pra você, prescreve um barato que você não consegue. Ele fala, mas o que que é, doutor? Fala aí na farmácia. Mas o maldito, não pode nem falar o nome do remédio, mano. O cara ganha numa consulta um valor que nenhuma pessoa trabalhando em nenhuma profissão vai ganhar. Certo? A não ser político, que aí o cara também, né, mano? Aí política é, consegue ser, né? É outro nível, né? Mas nem falar o nome do remédio. Aí você vai na farmácia, o cara não entende a letra, você não sabe o nome do remédio também. Entendeu? Então não é brincadeira, rapaz. Você ir lá, levar os exames, pra você vir com o diagnóstico de ser gordo, mano. Entendeu? De ser obeso, mano. É foda. Então eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês sabem que todo vídeo tem uma finalidade. Todo vídeo que eu gravo, a gente brinca um pouquinho, dá uma risada. Barato o assunto é sério. Mas a gente também, né, mano? Fio de Deus também merece dar uma risada. Mas tenta se precaver, rapaz. Tenta se precaver. O irisdologista é um médico que através dos olhos, ele examina as doenças que você pode ter. O que você pode via ter, tá ligado? Então é um médico muito bom pra você procurar. Convênio não tem esse tipo de médico. Tudo que eu indicar aqui, geralmente convênio não vai ter, porque... Claro que os caras não vão pôr ali, né, mano? Não vai pra prevenir a sua doença, né? Aí você pega acupunturista. Mesma coisa. Acupunturista é outro tipo de tratamento. Medicina chinesa. Você pode ir pra isso. Porra, Ferrezo, mano. O bagulho custa 60 reais, 100 reais a sessão. Você tá tirando, dando umas dicas dessas no canal. Já falei, irmão. Tudo é preferência. Tem gente que gasta dinheiro com outras coisas, tá ligado? Tem gente que gasta com a bebida. Tem outros que gasta com boneco. Outros que gastam com gibi. Outros que gastam com saúde e gibi e boneco. Se puder, é melhor fazer essa combinação. Beleza? Porque é melhor você evitar, rapaz. Evitar, precisar de um atendimento médico no Brasil. É complicadíssimo. A gente tinha os médicos cubanos aí, que tinham muitos médicos competentes também. Que o governo aí atual, né, jogou a primeira coisa de escanteio pra fora. E hoje faz muita falta, principalmente nos outros estados, né? Então não é brincadeira. Se você já passou por isso como eu passei, deixe seu comentário aí. Dê a sua opinião. De repente você pode me ensinar também alguma coisa nova. Pra reagir. Porque a gente chega na frente do médico, velho, você paralisa. Parece que você tá tão ali querendo que tenha uma resposta positiva que você não consegue. E nem sei se de repente é pra bater boca com o médico. De repente não é isso. De repente é pra você ir lá e pra saber se impor. Tá ligado? Falar, não, doutor. Pera aí. Eu quero saber. O bagulho do... A consulta durou três minutos, doutor. Eu não acho justo. Eu não acho justo andar três horas pra uma consulta. Esperar três meses pra ter três minutos de consulta, né? Então deixe seus comentários aí, rapa. Por favor. Tá bom? Assine o canal e compartilhe o vídeo se você gostou. E axé na caminhada. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho